Fala aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Kakao de volta com mais um vídeo e galera nesse vídeo já estamos aqui de volta no Mortal Kombat 1 e dessa vez galera a gente vai começar aqui a jogar pra valer o modo invasões, tranquilo? Galera, eu trouxe um videozinho aí quando eu peguei aqui do Mortal Kombat, inclusive agradecer ao Warner por ter me enviado aqui e acesso antecipado pra criar conteúdo pra vocês, muito obrigado pela oportunidade. Enfim galera, eu fiz o tutorial naquele vídeo, eu gravei mostrando um pouquinho sobre como funcionava o modo invasões, tá? E dessa vez eu terminei o tutorial aqui em off mesmo, é depois que eu gravei aquele vídeo e agora liberar aqui algumas ilhas, tá galera? Contou uma historinha ali do Scorpion e do Sub-Zero, né? Que o Sub-Zero invadiu a vila e matou a esposa dele, etc. E teve uma realidade que o Sub-Zero acabou se casando com a esposa do Scorpion, beleza? E o Scorpion jurou destruir aquela linha do tempo e queimar ela inteirinha, tá? Vamos começar aqui então, tem várias ilhas bloqueadas aqui, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito no total. Não sei se quando a gente terminar vai liberar mais alguma, tá? Mas pelo enquanto são essas aqui. Vamos começar então, eu não sei como funciona, tá? Vou começar pela primeira vez aqui também na Vila Feng Jian. Bora lá ver o que vai rolar aqui. Vamos ver se tem algum filminho, alguma coisa. Se tiver filminho, eu fico quieto pra vocês ouvirem. Vila Feng Jian. É um tabuleiro, né galera? A gente vai andando no tabuleiro até zerar tudo e aí a gente vai pra próxima ilha, igual a gente fez no tutorial, acredito eu. Vamos ver. Tô mostrando aí a ilha toda, né? Pra gente ter uma noção de espaço, onde a gente tem que ir. E o... A gente vai começar aqui do lado de fora da ilha. Eu tô jogando com o Johnny Cage com a skin do Van Damme, tá galera? Mas caso vocês estejam jogando e quiserem mudar de lutador, pode mudar a qualquer momento apertando triângulo ou Y nos consoles. E trocar o lutador, tá? Aqui fica tudo. A parceria, o lutador... Aqui você pode acumular mais pontos pra aumentar a vida, ataques, essas coisas, inventário, ok? Interessante ali também, galera, mostrar pra vocês, ó. Temporada de espectro, 48 dias, tá? É uma temporada que vai durar 48 dias e depois desse tempo, provavelmente vão mudar a temporada. Vai ser outra temporada, vai ser outro tema, alguma coisa diferente. E vai estar chegando coisas novas no jogo, acredito eu, tá? Mas enfim, enquanto isso não chega, vamos aproveitar o que a gente tem aqui, né? Tá, a gente tá aqui no portal, a gente tem que andar pra frente. As setas verdes a gente anda pra frente, a gente aprendeu naquele vídeo lá. E o primeiro oponente é a Kitana, né? Muito afiada. Vamos entrar aqui. É uma luta normal, tá galera? A gente vai ganhando recompensas. Ganha bastante recompensas nesse modo invasões. Skins, itens, moedas, fatalities. É muita coisa. Tá? Então aqui na torre, você pode desbloquear aqui nas torres várias coisas, cosméticos aí, colecionáveis por personagens. Vamos fazer alguns níveis aqui no... O que que vai dar. Não sei quantos níveis estão no total, dependendo eu posso fazer separado em partes aí, galera. Ou eu posso fazer uma ilha por vídeo, né? Vamos ver. Acredito que uma ilha por vídeo vai ser muito longo de fazer, mas... Eu vou dar um jeito de dividir tudo certinho pra dar certo. E vencemos aí. Fatality, cara. Acabei esquecendo do Fatality, acredita? É... Frente, trás, baixo, triângulo. Frente, trás, baixo, triângulo. Aí. A gente tem só esse Fatality por enquanto, mas jogando o modo invasões a gente libera mais Fatalities também, tá galera? Acredito eu. Então vamos jogar aí pra liberar tudo que a gente tem direito nesse jogo incrível. Fatality. Fatality. Cara, irado pra caramba. Já ganhamos XPzinho maroto ali. Ó, já ganhamos a skin aqui que eu falei pra vocês. Ganhamos a aparência de Johnny Cage sem oralista VIP. E galera, não precisa estar usando... Ah, é... Você não vai ganhar só recompensas do Johnny Cage se você estiver jogando só com Johnny Cage, entendeu? Você pode jogar com Johnny Cage se você vai liberar recompensas do Scorpion, de outros personagens, etc. Pelo que eu entendi, tá? Por enquanto. Enfim, daqui a pouquinho a gente vai ganhar mais recompensas. Vocês vão ver aí. A gente vai tirar essa prova. Vamos jogar agora contra o Monty Jr., que é o Kung Lao, praticamente. Vamos lá. Caramba, eu começo ao violento, menino. Cara, eu odeio quando eu vou avançando e o personagem oponente vai ir recuando, velho. Me irrita pra caramba. Mas beleza, vamos lá. Cara, eu gosto demais de jogar com o Johnny Cage, velho. Eu não vou ficar dando fatality em todos não, tá, galera? Porque senão vai demorar demais pra gente avançar os níveis. Ok? Por enquanto vamos jogando aí e vendo o que dá. Já ganhamos aqui XP. Nem todos os níveis vai dar recompensas também, tá, galera? Tem esse porém, tá? Tem que ter paciência aí. E jogando de boa. E é isso. Vamos lá. Estamos com 1.390 moedas. Acho que ganha uns 50 moedinhas daquela ali por partida, se eu não tô enganado. Vamos continuar aqui. Vamos jogar até eu cansar, galera. Eu não sei quantos níveis são por ilha. A gente vai ter que tirar essa prova aí. Qualquer coisa aí, se eu tiver que dividir alguma coisa, eu arrumo tudo na edição. Vai ficar super tranquilo pra vocês assistirem, então não se preocupem não. O trabalho fica pra mim e vocês só aproveitam, beleza? Pra isso que eu tô gravando aqui pra vocês. E eu também tô aproveitando, né? Porque eu gosto pra caramba do Mortal Kombat, então... É um privilégio estar aqui podendo jogar e criar o conteúdo também. Tô com bastante moeda ali, como vocês podem ver. Aquelas moedas ali, eu vou fazer um vídeo explicando as prateadas. Dá pra você comprar skins na loja do Mortal Kombat, tá, galera? É um vídeo futuro que eu vou tá fazendo aí. Tá, a gente tem que ir pra frente, pra trás não dá. Cara, trilha sonora tá perfeita. Agora a gente enfrenta três inimigos, resistência. Não é só luta normal que tem não, tá, galera? Tem teste de força, tem sobrevivência, tem uma parte de coisa diferente aqui pra gente fazer. Vamos lá. Aqui a gente vai ter que enfrentar três inimigos pelo que a gente viu ali, né? Mas não tem problema aqui, a gente é bravo demais. É só falar, né? Aí, derrotamos um. Tem mais dois, hein? Tomar cuidado pra não tomar dano demais, senão complica. O modo invasões não tem nível de dificuldade pra selecionar, tá, galera? É um nível padrão. Pelo menos, pelo que eu me lembro, não selecionei nenhum nível. Vamos lá, então. Acredito que seja o último aqui pra gente enfrentar. Garrus. Cara, o Garrus é o construtor, construto do templo, assim, também. Tanto traduzido aqui no modo invasões. Cara, o estranho é que eles dublaram tudo a história, né? Bonito. Da hora demais a dublagem. Mas aqui, mano, eles não... Não dublaram, né, cara? As instruções. Os personagens, eles dublaram, claro. Eu tô falando, tipo assim, algumas instruções lá no modo tutorial, eles não dublaram. E a gente teve que ler. Mas nada que afete também, né, galera? A gente consegue ler uma página ou outra. Não tem importância nenhuma isso. É só pra... Detalhar um pouco. Tá. Encontro concluído aqui. Não recebemos nenhuma recompensa também. Opa! O que é isso? Cara, não entendi absolutamente nada do que aconteceu ali agora. Eu tava só andando pro próximo nível. Não dá uma quebrada na tela e... Parece isso. Mas beleza, vamos lá. Vou derrotar mesmo assim. Nem é páreo pra gente. Caramba, os passarinho passando ali, atrapalhando. Mano, olha a vida dela, velho. Olha que absurdo. Dá um brutalit nela. Ah, não é três, né? Também. Tem cara uma só, por isso que eu falei isso. É, porque eu não entrei no nível nenhum. Então, eu não sei quantos personagens eu vou enfrentar aqui, né, cara? Caramba, só tem que tá chato pra caramba, velho. Olha! Tão chatinhos, hein? Não tem problema, vamos... Vamos lutar. Mais uma. Olha, eu odeio quando o personagem vai andando assim pra trás e eu tô avançando. Olha o tanto de sangue no Johnny Cage, cara. Meu Deus. Porque quando a gente elimina aqui, quando tem mais de um personagem, ele vira sangue, né? Então... Caraca, velho. Olha o sangue no chão. Que loucura. Quero dar um brutalit, velho. Preciso acertar o gancho, mas... A bendita não para andar pra trás? Boa. E aí, um bom dia. É, é muito louco, velho. Brutalite do Johnny Cage é muito da hora. Eu queria dar o brutalite com ele pra testar esse daí, porque eu vi algumas gameplays... Liberar uns talismãs em comum. Isso aqui é mais pra usar no modo invasões, tá, galera? Não é nada cosmético. Eu tô jogando aqui pra fazer uns testes, né? Ameaça tripla é pra cá. Peraí, é pra cá mesmo? Não, acho que eu vim daqui, né? Ué, eu vim daqui e não posso... Ah, não, claro. Porque eu tava no meio do nível aqui e eu não cheguei a vir nesse nível. Eu tenho que jogar agora, né? Porque ali foi meio que um ataque surpresa de, sei lá, deve ser algumas ladras que tem na cidade. Mas vamos lá. A gente vai enfrentar mais três. Vamos lá. Isso aí, vamos quebrar o Monge Junior. Boa. Kitana. Aqui o nome deles não é original, né, galera? É Dama de Companhia o nome da Kitana. Eu acho que é a Kitana, né? Eu posso estar enganado também, mas... A aparência é a da Kitana. Tenho certeza que é a Kitana, mas... Talvez aqui no modo invasões não seja... Ela, né? Caraca, velho. Tem que tomar cuidado aqui, minha vida tá acabando ali. Porque se disso, a vida não restaura depois dos... Os rounds. Mais um Brutality. Pra contra. Boa noite, babaca. Johnny Cage é foda, viu, cara? Johnny Cage ganha. Boa. Seguimos no nível, ganhamos a aparência da Sony, tá vendo? Não precisa jogar... Quer dizer, eu tô usando a Sony aqui, né? Não é um exemplo pra dar agora, então... Vamos esperar mais pra frente. Talvez esteja... Eu tô querendo testar pra ver se... Eu usando outros personagens, eu consigo ganhar... Por exemplo, usando Johnny Cage, eu consigo ganhar uma skin do Scorpion, por exemplo. Cara, eu posso ir pra cá e posso ir pra lá. Deixa eu ver o que que tem aqui. Aqui é uma loja. Ah, não quero vir. Na loja você compra a sua coisa pra usar no modo invasões também, galera. Então vamos pro próximo nível aqui. Continuar na sua jornada. Estudante. É o Raiden. Vou me enfrentar a ele, então. Caramba, já tá boladão, hein, Raiden? Olha! A Frost tá de câmbio dele. É, não vou dar fatales toda vez, não. Bora! Johnny Cage wins. E eu acho que... Deixa eu apertar e continuar aqui. Luta secreta desbloqueada, ó. Tá vendo? Vamos ver. Uma luta secreta. Sacred Fight. Vamos ver o que que é essa. Comissária do Leste. É Alimei, né? Com outra skin, mas é Alimei. Caraca! Com calma. Quando o personagem tá assim, branco, galera, ó. Ele não vai tomar dano, tá? Ele tem meio que um escudo. Agora quando ele tá azul ou sem nenhuma cor ao redor, aí você pode acertar ele tranquilo que vai causar dano, normalmente. Então tem que prestar atenção aí quando for jogar, tá vendo? Boa! Boa! Boa, droga! Caraca, olha essa parede de gelo que a Frost fez, hein? Tô apertando o botão errado ali pra... Pra Sony, cara. Vamos dar pra ultrapassar o blow nela? Ah, não pegou, cara. Nem ferrando. Olha isso, mano. Ganhamos o primeiro round. É um round só, né? Eu esqueci, mano, o fatality dele. Eu não decorei ainda. Mas tá bom. Não vou ficar dando fatality de todos os níveis pra não demorar tanto. Ganhamos mais um talismã. É isso aí. Tamo na... Tamo progredindo bem aqui. Vamos pro próximo. Podia mostrar quantos níveis tem no... No total, né, galera? Pra ficar um pouquinho mais por dentro. Talvez até mostre, mas... Como eu tô jogando pela primeira vez aqui, depois do tutorial, eu não sei direito como ver. Cara, muito chato quando o personagem... Quando o oponente fica andando pra trás assim, velho. Na moral. Olha. Chatão, velho. Vamos pegar ela. Fatal blow. Boa. Sim. Que nó, o quê? Vamos lá. Mais uma luta foi. Manda ver. Mais uma pra conta. Subi de nível rapidão ali, mano. Tava nível... 10. Subi 3 níveis. Não ganhei nenhuma recompensa de skin até o momento aqui. Só aquela lá da Sônia. E a do Johnny Cage no começo. Chapeleiro. Vamos lá. Tigre e Shaolin. Ah, esqueci que não dá pra... Droga. Esqueci que não dá pra bater quando ele tá com a cor desse jeito. Caraca, velho. Mas ele fica desse jeito só quando eu vou bater com o gancho, mano. Olha isso. Quando eu vou acertar ele, ele fica com a cor branca. Ah, lá. Ah, cara. Meio... Meio chato esse bagulho. Eu achei, pelo menos. Tá bom. Pegamos ele no Fatal Blow aí. Toda vez que eu fui batendo ele, ele ficava bloqueado com aquele escudo, velho. Tinha que ter um limite, eu acho. Deixa eu lembrar aqui, decorar. Frente, trás, baixo, triângulo. Pronto. Frente, trás, baixo, triângulo. O Fatality. Quebrar a cara dele só porque ele ficou com o escudo toda hora na partida. Senão, nem ia dar o Fatality. Boa, boa. Recebeu alguma coisa? Cara, deu uma luta secreta. Tá difícil de ganhar skin, mano. Talvez seja porque eu tô no comecinho, mas... A gente vai lutar com o Rain agora, na luta secreta. Começou a passar de ficar com o escudo, velho. Caraca, agora usou água que sabe. O Johnny Cage ganha. Mais um, mais um, isso aí. Pouquíssimo XP, mano. E um talismã. Deixa eu mostrar pra vocês aqui pra que que serve esse talismã. Quando você estiver aí no mapa, né, do tabuleiro, você vem aqui, aperta o triângulo. Aí você pode equipar o talismã aqui na página de talismã, tá vendo? O talismã que eu tenho aqui é... Vou colocar esse daqui. Porque ele é raro. Só pra mostrar pra vocês. Tem aqui também o Relíquias. E é isso. Aqui eu posso mudar o Camel quando eu quiser. Vou colocar o... Deixa eu ver. Deixa eu colocar o Cyrax. O lutador eu posso mudar também aqui, ó. Deixa eu... Colocar o... Só pra testar. Vamos colocar... Vamos colocar a 100 delta, só pra testar. Tá, a gente foi aqui no Chapeleiro ali. Deve ser uma forja, né? Vamos pra próximo nível, então. A gente vai lutar contra o Reptile. Tá, eu morro primeiro. Literalmente. Bom, não deu nem pro cheiro direito o Reptile, né, velho? Como que é o Fatality do Kano? Que eu não vi ainda, né? Traz, baixo, frente, R1. Traz, baixo, frente, R1. Ah, não consegui. Muito rápido, eu acho. Beleza. Vamos com a Cyndel. Vamos lá, né? Tá vendo? O nível fica igual, mesmo que a gente mude de lutadores, tá, galera? O que que tem aqui pra trás? Vamos dar uma olhada. Aqui é um outro nível também, hein? Vamos vir aqui. Aqui é pra sobreviver, galera. É diferente. Não é uma luta, não, tá? Vou mostrar pra vocês. É um pouquinho complicado pra quem não tem muito controle pra mexer, ó. Você tem que vir aqui, pular, desviar das bolinhas. Tá vendo? Já tomei logo três aqui. É, aqui tá meio que... Tá até mais ou menos. Mas é assim que funciona. Você vai desviando das bolinhas que tá vindo ali e você sobrevive até o final e passa de nível. Nem dá muito XP, eu acho, isso daqui, dá? Um pouquinho. Ganhamos um componente, chama do submundo. O que que tem ali no final? A gente fez aqui, liberou uma parte ali, ó. Vamos ver o que que é. Só tem esse negócio. Opa! Doideira é essa. Uma torre? Ué. Escalando. Vamos ver o que que é isso aqui. Se esquecer uma torre, a gente enfrentar a torre inteira, mas vamos ver o que que é. Ah, e é uma torre mesmo. Pensei certo. Uma torre pequenininha com três... oponentes. Bom, pelo menos que a gente ganha uma recompensa boa nessa torre aqui. Cara, o cameo do Kena é muito bom, hein, mano. Isso aí. Sindel Wings. Sindel Wings. Vamos derrotar esse pessoal da torre aí, mano. É, ganhamos uma aparência da Sindel, galera. Então, aparentemente, o que eu falei no começo do vídeo, eu me enganei, tá? Você ganha as roupas, né, os estilos, por personagem que você tá usando no momento. Eu não acho que seja coincidência, né? Eu troquei pra Sindel, eu ganhei logo uma roupa da Sindel. Então, se você quiser liberar todas as roupas, por exemplo, aí, que tem no modo invasões, para o Johnny Cage, você vai ter que jogar todos os níveis com o Johnny Cage. Se você quiser liberar todos da Sindel, você vai ter que liberar, é, jogar todos os níveis de novo com a Sindel. Até por isso que eu acho que tem o... Que tem como você repetir os níveis, né? Porque aí você vai jogando e vai liberando com todos, eu acho. Talvez eu possa estar enganado, mas pelo que eu tô jogando até agora, é isso que eu entendi, tá? Se vocês souberem alguma coisa, pode deixar nos comentários aí, que eu vou ficar agradecido. Aí, Fih, vamos lutar e ficar recuando. Só recuo, olha. Doideira, gente. Aí, não vou dar finish, não. Vamos direto terminar essa torre logo. Boa. Damos 50 coroas. É, vamos lá. Foi ao passar de nível ali em cima da barrinha que eu ganhei uma aparência, né? Uma roupa nova para a Sindel. Não sei se tem alguma relação, vamos ver. Vai, cara. Caralho, Kitana, dá um... Dá um time, filho. Cobre um buraco negro do nada aqui no testo. Nem tá de apelação, né? Dá uma brutality para ficar esperto, velho. Tão de sangue na cara da Sindel, moleque. Cê é louco. Boa. Componente, ganhamos componente. Sem crédito da temporada. Moeda que dá para usar para comprar itens de temporada. Depois eu vou explicar para vocês. Sem moedas, sem coroas. Boa. É. Não ganhamos muita coisa nessa torre, não, né, galera? Só uma skin. De skin foi só uma. Ok. Tá vendo? Dá para a gente jogar de novo aqui, se a gente quiser. Mas eu não vou agora. Enfim, eu vou trocar de personagem porque o meu foco é jogar mais com o Johnny Cage para liberar as coisas dele, tá? Então, eu vou com o Johnny Cage. Ok, a gente ganhou agora. Vamos prosseguir. Ih, apareceu um portal na tela, moleque. Vamos ver o que é isso. Opa. Para abrir um baú. É. Interessante. Ganhamos... Em comum... Ah, não. Ganhamos a aparência do Kung Lao. Então, eu não sei, galera. Eu não sei direito, então. Deve ter sido coincidência. Aquela... Aquela roupa da Sindel ali na hora que eu coloquei ela, então, né? Porque acabamos de ganhar a roupa do Kung Lao aqui, mano. Que loucura. Esse baú é vinho o quê? Vamos ver. Ó, ganhei uma skin da Tânia, tá vendo? Dá pra ganhar a skin de todos os personagens, então. É, legal. Se for assim, melhor ainda, né? Porque você não precisa ficar se matando com vários personagens. É, pra pegar todos os itens com personagens só. Você vai ter que fazer tudo de novo e tal. Então, vamos lá. Vários baús aqui, hein? Legal, legal. O que vai vir nesse? Vamos ver. Ó, a skin maneirona da Kitana. Ganhamos créditos. Relíquia. Pô, maneiro. É, vamos ver nas próximas lutas aí o que vai dar. A gente vai sair agora, né? Não vai ter mais baúzinho, não. Teste seu poder. Vamos ver o que vai ser. É testar a força, né? Teste seu poder. Vamos lá. Teste seu poder. Teste seu poder. Consegui, eu acho. Não? Caramba. Eu pensei que era ir até o topo. Eu acho que tem que ficar no meio daqueles bagulhinhos ali, mano. Tomei logo um troféu usado na cara. Vamos lá. Não tem problema, não. É ali no meio, eu acho. Ah, errei de novo. Caraca, não é tão simples assim não, galera. Eu não tô muito acostumado, tá ligado? Agora esmagar a cabeça. Eu não tô muito acostumado a apertar todos os quatro botões. E ainda tem que apertar o gatilho, tá? Mas a gente vai conseguir. Vamos lá. Calma. Caraca, velho. Tá complicado, hein? O foda... Não é você chegar à força máxima. O complicado é você controlar pra não ficar na força máxima. Mas vamos lá. Vamos ver. A gente agora foi. Caraca, foi no limite agora, mano. Caraca, velho. Complicadinho, tá? Pra mim. Pra alguns pode ser fácil, mas... Pra mim foi um pouquinho complicado. Basta cada um, cada um, né? Ô, legal esse portal aqui. A gente ganha vários skins, cara. Maneiro. Então, se jogar aí, se nós zerar, mano, o modo invasão vai ter vários skins pra gente ir. Ué, mas... Pera aí. O que eu fiz aqui? Ah, não. Era ali que eu tinha que ir mesmo. Aqui no meio do caminho apareceu o portal, né? Vamos lá. Vamos continuar nossa jornada aqui. Ó, tô com uma espada ali embaixo também, ó. Deixa eu apertar a adaga estática. Ativar. Dobra seu dano elétrico no próximo encontro. Vamos usar pra testar, vamos. Vamos ver como que funciona essa parada. Bora. Bom, é difícil testar quando o cara usa o escudo a partida inteira, né? Mano, eu devia ter mudado o meu camion, velho. Eu não gosto muito de usar o Cyrax. O Kayn é bem melhor pra atacar o oponente, na minha opinião. Ah, aqui, ó. Isso que eu devia apertar. Ah, mano. É sacanagem, cara. Caramba, tô chamando o Cyrax que o dele não vem, velho. Dá uma apelação aqui pro lado dele, senão eu vou acabar perdendo. Era, trouxa. Acabamos com ele. Eu vou aproveitar e trocar o meu camion, pelo menos agora. Ó, ganhamos a provocação do Johnny Cage, hein? Sou eu. É o maneiro. Tá vendo? É isso que me deixa com dúvida, cara. Ali no baú a gente ganhou a skin de outros personagens, mas na luta parece que só ganha a skin de personagem que você tá jogando, né? Vamos fazer um teste, a gente tá testando mesmo no início. Vamos trocar aqui o camel pra... Pro Kayn é o... E vamos trocar o lutador, só pra jogar esse nível aqui de novo. Vamos colocar... Vamos colocar... O... Liu Kang. Vamos colocar o Liu Kang e vamos jogar esse nível aqui novamente pra ver se vai liberar alguma coisa. Se liberar alguma coisa do Liu Kang nos próximos níveis aí que a gente jogar... É porque tem que jogar com cada... Cada... Se você liberar a skin de todos, você tem que jogar com cada um aí os níveis, tá? Aqui seria uma notícia meio chata pra gente, mas... Mesmo assim, vamos ver aí. Cara, pior que esse maluco é chato, hein, véi. Deve ter ido pra outro nível, o cara é melhor. Olha isso. Tô tentando pegar os golpes aqui do Liu Kang de novo. Tenta que eu não uso ele. Olha isso, cara. Chato pra caramba esse... Trovão Shaolin, véi. Olha. Meu Deus do céu. Vem cá, vem. Se na boas maneiras que você... Toma. Ah, mano, na moral. Tudo é chato pra caramba. Pior que eu não sei se tem como ativar pra mim esse escudo, né? Pra mim usar também, porque... Aí, de novo, ó. Meu Deus, cara. Defendeu. Meu Deus, que absurdo, véi. Vai ficar nessa. Olha isso. Vamos pegar ele, pelo amor de Deus, cara. Olha isso, cara. Precisa que eu ia perder isso, trouxa, mano. Cara, eu vou ser obrigado a dar um fatality nele. Não tem jeito. É baixo, frente, trás, bolinha. Tem que estar perto. Uma fatality nele só de raiva, mano. Você é louco? Ô carinha irritante, cara. Toma. Sai fora, véi. Sai fora, véi. Eu esperei ali do conde Johnny Cage. Necessário pedra sombria, então eu vou ter que passar. Forja? O que eu vou fazer? Não quero ir na forja, não. Ó, uma torre. Aqui a gente vai conseguir provar, galera. Na torre passada a gente jogou com a Sindel e recebeu uma roupa dela. Vamos ver aqui na torre com o Liu Kang, o que vai dar. Quatro oponentes, né? Vamos lá. Esquece esse escudo maldito aí dele. Olha isso, cara. É absurdo. Esse escudo aí, mano. A sequência é boa nele. Eu já dei o golpe no final, não quero dar finish, não. Liu Kang vence. Liu Kang vence. Vamos lá. Sem coroas, nada de roupa até agora. Até o momento. Opa, luta secreta? Ixi, de novo esse cara chato, mano. Será que não seja tão chato igual na outra vez. Pelo jeito eu já tô vendo que vai ter pior ainda. Olha isso, velho. Que absurdo, velho. Cara, é absurdo o tanto que esse cara aqui usa escudo, velho. Todo golpe que eu dou ele tá com escudo. Quando não tá com escudo ele defende todos. Não tem problema não, vamos vencer mesmo assim. Caraca, velho. Mano, é impossível dar brutality assim. O cara não deixa nem chegar perto. Vai, finaliza esse cara logo, pelo amor de Deus. Boa, boa. 200 coroas, nada de skin, hein. Não sei se o Liu Kang tem mais skins pra desbloquear também. Tem esse porém, né? Mas eu acho que tem sim, cara. Com o mesmo modo de história eu vi alguns Liu Kangs diferentes. Caraca, velho. Achei um pior, eu acho. Mas vamos lá. É o Garros, né, mano? O Garros é complicado. Meu Deus. Vai lá, vamos. Vai lá. Vai lá, vamos. Acabamos com ele. Acabamos com ele. Cara... Tenso. Ah, é boa, boa. Esse aqui ia cair aqui, mano. Sem coroas. Não sei pra que servem essas coroas ainda não. A gente vai descobrir. Em breve. Vamos lá. Testem sua poder. Testem sua poder. De novo. Agora o último oponente é a Kitana com o Striker. Mas já? Olha o Gemano, o Liu Kang ali, mano. Que louco. Que traca da hora, velho. Calma lá, meu... Kitana, pelo amor de Deus. Deixa eu atacar também. Extraia aqui, me larga. Galera. Boa. Finalizamos a torre, né? Vamos ver se a gente liberou a chave pra entrar no local que a gente tinha que entrar ali. Talismã. Aparece a Liu Kang, tá vendo? Tem que ser realmente com o personagem, pelo que eu tô vendo aqui, galera. Se você quiser liberar com o Liu Kang, tem que jogar com ele. Assim por diante. Tá? Vamos ver nos próximos níveis aí. Vai ter que jogar com o personagem que vocês querem desbloquear as skins. Subir pro nível 4. Boa. Ok. Agora... Agora... Beirou alguma coisa aqui? Beiramos aqui a outra parte, hein? Guardião. Nós vamos estar com o guardião de novo. Garrus. Guardião Antoniano. O cara é um tanque, velho Eita, ele parou eu no tempo ali, mano Cara, os poderes do Garrus é muito louco Parou no tempo de novo, ó Fatality do Kano, qualquer mesmo Trás, baixo, frente e R1 É, não tô conseguindo não, cara Aí, beleza O foco não é os fatais Nesse vídeo aqui, pelo menos Mas é legal, né? Mesmo assim Continuar Aí, nenhuma recompensa Cara, deixa eu voltar aqui rapidinho Pra mim ver se liberou ali o local que tava bloqueado Porque eu não consegui ver Eu vim aqui ver se tinha alguma coisa diferente Vou dar uma olhada Forja, não Aqui Necessário pedra sombria Será que se eu fizer... Será que na forja é que faz pedra sombria? Deixa eu ver Não tenho nem Não, aqui só aprimora as coisas Não tem nada de pedra sombria Vou dar aquela quebrada de novo na tela Vamos ver Não sei o que significa ambush, não Mas às vezes dá isso daí Vamos lutar Capê do Jax ali Caramba, mas o Jax fica ali o tempão, né, mano? Caraca Segura Boa Boa Bom, vamos continuar Estamos até com bastante moeda, hein, cara Outro talismã, a gente ganhou Ok Vamos continuar nosso percurso aqui Vamos lá Eu quero uma luta que dê Roupa, cara Pra ver se eu vou ganhar alguma roupa do Liu Kang Se eu ganhar a roupa do Liu Kang Eu vou ter certeza absoluta Portão bloqueado Cara Eu queria entrar aqui Mas eu não tenho ideia de como entrar Talvez lá pra frente A gente desbloqueie essa pedra sombria, né Vamos enfrentar de novo a Kitana É meio repetitivo, né, os oponentes Mas, no geral, é um modo bacana Pra formar as skins E os itens de personagem, né Caramba, para de se afastar Toma Toma Dêves, Kitana, tá chatiņi Aļa Aļa E isso aí, nada de ganhar itens, né? Cara, eu quero muito mudar para o Johnny Cage, mas eu preciso provar aqui, velho, e... Opa! Ah, é outra torre? Vou aproveitar então que é outra torre, cara, e vou mudar para o Johnny Cage, porque é o personagem que eu quero evoluir. Só coloquei o Liu Kang para a gente entrar na torre e ver lá, mas já que a gente vai jogar outra torre, a gente pode fazer isso com o Johnny Cage mesmo. Não tem problema nenhum. Kano... Vou colocar... Vou deixar o Kano mesmo. Ok... Tá, vamos deixar o Jictate aqui. Tem importância... Pelo menos eu não conheço a importância. Vamos jogar a torre. É... Quatro oponentes de novo. Deve ter um Tessure Mais de novo, né? Não, é três oponentes. Tessure Mais... Kitana e Kung Lao. Bom, vamos lá. Vamos lá. Mano... Eles defendem demais, cara. Que que é esse bagulho rosa aqui, velho? Que que é esse bagulho rosa aqui, velho? Tenha um bom dia. Brutalidade. Johnny Cage ganha. Isso aí. Ganhamos mais uma. Sem coroas... Pra mim é interessante ganhar aqui no momento só skins e itens pros personagens, cara. Fatality e comemoração. Porque eu não sei a utilidade dessas moedas por enquanto, mas... Tudo que vier é bem vindo, né? Vamos descartar nenhuma recompensa, não. Ele tá com a Frost, né? De... Caminho. Pra lá, Frost. Não atrapalha a brigar, não, cara. Ô, caramba. Toma. Anta logo a espinha dele da cabeça. A espinha dele da cabeça também foi foda de falar, né? Johnny Cage ganha. Isso aí, ganhamos mais uma. Sem coroas. É, costuma vir skin no último, né? É, agora é o Kung Lao com a Sonya Blade... Sonya, sei lá, esqueci o sobrenome dela nesse jogo, não tem, né? A Sonya. Só saber que a Sonya já basta. A Sonya. Só saber que a Sonya já basta. Ah, aqui dentro desse bagulho rosa fica muito lento o personagem, fica com gravidade lenta também. Vamos pegar ele no pato do bloco? Pegou um cheio agora, hein? Errou bonito agora. Vai pra lá, vai. Vai pra lá, vai. Boa. Acabou a torre, né? Eu acho. Sem moedas. Cara, não ganhamos nenhuma skin, mano. Sacanagem, hein? E aí o jogo não deixa eu provar minhas teorias, não é mesmo? Pra cá é o quê? Não, aqui eu já joguei. Acabei de vir daqui, velho. Tô moscando. Vamo pra lá, então. Aqui sim eu não joguei ainda. Vamo lá. Tome esse gancho. Tome esse gancho. aqui nele. Na barriga. Tá complicado. Ué. Oxi. Desperou a vida? Entendi. Ok. Vamo lá. Será que são dois odds esse daqui? Bom, ou são dois odds eu dei uma bugada aqui no sistema. Caralho, o cara tem abdome de ferro, hein? Tem um soco desse e não acontece nada. Agora sim. Pô, deu uma bugada legal ali, mano. Tava quase acabando a vida do cara e do nada deu uma travadinha e voltou a vida inteira. Enfim. Ganhamos uma skin do Kung Lao. Kung Lao. Falei errado. É. Ganhamos a skin do Kung Lao usando o Johnny Cage. Então, né. Sei lá, cara. Bom, eu vou... Eu vou supor que dá pra ganhar todas as skins de todos os personagens jogando com um só. Eu vou supor isso por enquanto. Não tenho nenhuma informação concreta, mas uma suposição. Ah, não, de novo esse cara. Ah, esperto, não vem perto, né? Não consegui dar o fatality do Kayn ainda, né? Não tô nem tentando também, né, cara? Isso é verdade. Nem vi recompensas que eu ganhei, cara. Tem dois lados por aí, o lado direito é o nível, aqui é o quê? Também é o nível. Aqui é o nível da Kitana, e o outro lado é o quê? Deixa eu ver. Vamos lá, dá uma olhadinha também aqui, né? Aqui é o guardião. Mano, vamos fazer isso aqui primeiro. Depois a gente volta e faz o da Kitana. Eu acho que o da Kitana vai liberar alguma parte ali. Não vai seguir o caminho, vai liberar uma parte, né? Pra gente fazer, tipo, igual a torre lá, que a gente liberou. Isso, o cara tem escuro até no ar, velho. E aí não tem nem como eu combatei ali, né? Parou no tempo. Cara, qual que é o chute mesmo? Tô errando aqui isso aí. Isso aqui eu quero arrancar a cabeça dele no Brutality, mano. Desse jeito aqui. Isso não é briga de rua. É, realmente não é. O Johnny Cage ganha. É nóis, ganhamos. Ó, liberamos o Brutality. Brutality, tudo certo, parça? É do Kano esse Brutality, né? Legal, legal. Bom, a gente pode testar no próximo aí, na próxima batalha aqui já. O que que vai ter aqui? Aqui vai continuar tudo, né? Vamos voltar pro da Kitana? Pra dar uma olhadinha? Eu acho que o da Kitana vai dar a volta ali e vai voltar naquela parte que a gente estava ali, né, cara? Mas vamos ver. A gente vai liberar uma torre aqui, na verdade. Vamos fazer só pra dar uma olhada. Porque deixar uns níveis pra trás não vira, né, galera? Tem que fazer tudo. Porque depois pra achar o nível que a gente deixou pra trás vai demorar pra caramba. Então é melhor já fazer tudo. Ah, não, pera aí. É Brutality, né? Então tem que dar uma olhada aqui, ó. Brutality, parceria. Eu tenho que... É... Deixa eu ver. O último golpe deve ser usando a cabeça. Pressione baixo, baixo. Pra frente, L1. É frente, L1. Ou frente, quadrado... É, frente, L1. Vou fazer. Então eu tenho que dar... O último golpe tem que ser de cabeça. Pressione baixo, baixo. Pra frente, L1. Ok. Tem que lembrar aqui. Cara, vai ser difícil, né? Dar esse Brutality. Ah, não deu. Jurava que ia ter dado, cara. Eu apertei certinho baixo, baixo ali. Mano, fiz tudo certinho. Acho que eu tinha que ter... Deixado... Pressionado o L1, né? Pra se ler. Pô... Problema não. Vamos lá ver o que a gente liberou aqui. Liberamos alguma coisa, né? Alguma parte pra gente fazer aqui. É uma loja, cara. Pô, uma loja? Vamos ver o que tem nessa loja aqui. Máscara encantada. Poção amarela. Puxar o herbácio. Puxar o herbácio. Se aqui tivesse uma pedra... Aquela pedra que a gente precisasse lá atrás, né? Dá pra tentar comprar e voltar lá. Mas a gente não tem, então. Segue o baile. Ok. Vamos voltar lá pra onde a gente tava e continuar os níveis que... Temos que fazer, né? Eu tô jogando aqui, galera. O máximo de níveis que eu conseguir, tá? Se o vídeo der uma cortada aí é por causa do tempo limite que dá pra gravar no Play 5. Mas eu vou voltar e vou gravar do mesmo jeito. Eu vou continuar gravando no mesmo vídeo. Vamos entrar aqui na torre então. Dias sombrios. Liberamos uma torre também, né? Desse lado aqui. Quatro ou três oponentes? É... Três oponentes e um Tesher Might. Pra testar o poder. O primeiro é Kitana Kongoro. Boa! Pera aí. Qual... Qual que é mesmo? É... Frente e ali um. O meu Deus. Tá dando certo não, hein, cara. Meu Deus do céu. O que que eu fiz? Fiz um bagulho sem querer aqui, mano. Eu queria tentar dar o Brutalete do... Eu queria tentar dar o Brutalete do... Do Kano de novo. Não deu certo. Eu queria tentar dar o Brutalete do Brutalete do Brutalete do Brutalete do Brutalete. E boa. Agora a gente vai enfrentar o Kung Lao. Esse negócio deixa o personagem lento, cara. Meu Deus. Pelo lado ele pode chamar o Camel dele também, né? Meu Deus. Pelo lado ele pode chamar o Camel dele também, né? Não dá nem tempo de testar os bagulho, porque os personagens estão muito... Rápidos, velho. Toma. Troca a câmera nele, vai. Boa. Isso aí. Boa. GG. Agora é pra testar o poder, né, o próximo. Vamos ver o que vai vir aí. Ó. Recebemos o pacote palestra corrompida. É um pacote de arte, né, galera? Pra ver lá no menu. Legal. Mais uma coisa pra coleção, né, velho. Sempre legal desbloquear esses itens. Ó uma luta secreta. É o Sub-Zero, né? Coloquei tudo que é uma beleza também. Caraca. Tá um time aí, mano. Olha o deslize que ele deu. Virado, hein? Não! Não! Ah! 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 Bom, dei um golpe, já acabou pro resto da vida dele, então não precisei... Fazer mais nada. Agora é o último oponente da torre. Tô com bastante moeda, galera. Dá pra fazer umas comprinhas na loja depois, já. Continuar aqui, tipo... Agora que é pra testar o poder Depois da última oponente Vamos lá Falta 5 minutos pra dar uma hora de gravação Dá pra terminar essa torre aqui ainda Ah, foi muito rápido Vixi, eu ia morrer aí, Johnny Cage Eu vou ativar as flechas aí, mano Parece do Nightwolf, né, essas flechas Talvez até seja, né, uma referência aí, sei lá Quem sabe Apertei, fui muito ansioso nessa Vamos tentar de novo Ué, passou pra outra? Como assim, cara? Não dá pra repetir, né Pensei que ia dar pra repetir O teste de força lá O único é que a gente não ganhou nada Por aquele nível, né Não ganhou XP, eu acho É, não consegui De novo Dar o Brutality, cara Tem que ter as moedas, né Tem que ter as moedas, né Bom, encerramos a torre É isso E ganhamos o que? Vamos ver Chave da Senhora Boa Interessante É, pra entrar no restaurante da Senhora Boa Deve, né Consumível Melhoria tóxica, calendária Interessante Créditos, sem moedas Sem coroas Nada de skin dessa vez Quer dizer Ganhamos uma skin aí No começo da torre, né Eu acho Ok Vamos voltar Vamos aqui já Mano, será que faltam muitos níveis Pra acabar? Beleza Agora o próximo nível É no Professor Fênix Bora lá Vamos lá lutar com ele De novo Kungu lá Com a roupa amarela, mano Não para de defender Nem ferrando, velho Olha a minha vida, cara Absurdo Vamos atacar Não desisti não Cê é louco Travar a câmera nele Boa Tenta ganhar, cara Ainda Toma Personagem chata Tenta ganhar, cara Com a cabeça fora Brutalidade Johnny K Vem aquela aguinha, né Na boa Tenta secreta Vamo lá Quem vai ser? Sentinela Pô, tá vazura Tá vazura Mas vamo lá Ele tá com o Darius De De camion Toma Toma essa Toma essa Toma essa E vou parar no tempo Colocou um relógio Em cima de mim, cara Essa parada Que ele dá no tempo É foda, hein Olha Começou a dar Uma apelação Já, hein Aí a gente já faz logo assim Quando começa a apelar Tenha um bom dia Tenha um bom dia Pessoal escolhendo ali atrás, mano Doido Agora que eu vi Boa, boa Consumível É um consumível Quero ganhar mesmo A skins E Fatalities Então, vamo ver aqui O consumível Vamo usar um Pra ver como que funciona Aumenta a resistência A ácido Em 15% Permanentemente Ok Usamos um, né Vamo ver Vamo prosseguir Cara, deve ter uns bons níveis pela frente ainda Vamo ver Vamo continuar Agora É a Kitana com a skin amarela Acho que a gente desbloqueou Acho que eu desbloqueei essa skin aqui E a gente desbloqueou nos baús ali, né Que você vê lá pra trás Lá no comecinho Não lembro se foi exatamente essa Mas foi uma parecida Boa Não sei se é a Kitana, mano É a Kitana É, eu vim na imagem ali agora Parece um pouco Camilé na máscara Vai, termina com ela Boa Boa Boa, vencendo 10.400 moeda 10.400 moedas já tamo ali de temporada Conte concluído, vamos prosseguir. Aqui a gente tem que eliminar mais três inimigos, né? É, sobrevivência. Eu acho que a gente já percorreu quase o mapa todo, cara. Sem zoeira. Foi mais de uma hora de gameplay já, né? Então. Ah, esse cara aqui é o ápice da chatice. Raid, hein? Caraca. Se esse cara era três inimigos. Toma no estômago. Toma. Toma no estômago também. Toma. Boa noite, babaca. Boa noite, babaca. Isso aí, isso aí. Vencemos. É, não estamos ganhando mais quase nada, né, galera? Recompensa aqui de skins, eu quero dizer. Enfim, vamos continuar. Estamos ganhando moeda, pelo menos. Dá pra comprar skin depois na loja. Cara, mais uma torre. Quatro andares. Depois daqui... Vamos entrar, vai. Depois daqui parece que tem um portão. Vamos terminar essa torre aqui. E ver o que é que tem a seguir. É quatro oponentes mesmo. Não tem pra testar o poder, não, dessa vez. Vamos enfrentar o Raiden. Com a Sonya. Raiden chatão. Opa. Vamos lá. Cara, esses raios rosam é muito ruim de tanto personagem, velho. Porque deixa muito lerdo, olha. Câmera lenta, praticamente. Vamos lá. Vamos lá. Quebra ele. Boa. Caraca, velho. Vamos lá. Toma uma na cabeça. Ou melhor, a cabeça arrancada, né. Brutalidade. Johnny Cage ganha. Isso aí. Passamos o nível do Johnny Cage. Recebemos... Cartão de combate plano de fundo, ó. Recebemos a recompensa pra colocar de banner ali onde tá o banner do Liu Kang. A gente pode colocar do Johnny Cage também. Ok. Foi um. Agora faltam só três. Excelente. Ixi, mais uma luta. Então, né. Cinco. Cinco lutas. Cinco lutas nessa torre, gente. Vai ser. Fala com o meu pé. Ah, não, mano. Não queria que esse bagulho pegasse em mim. De novo, cara. Também tem esse bagulho, né. Esqueci de onde usar. Caraca, ela tá pegando fogo e conseguiu defender, velho. Como? Ah, lascala, hein, meu. Caraca, mano. Vou ter que dar o Fatal Glow, porque ela não deixou chegar perto dela, velho. Isso é louco. Chato de cita pra caramba. E olha que é a luta secreta ainda. Só pra ter ideia. Boa. Vamos acabar com ela no raio mesmo, e boa. Não temos tempo a perder, não é mesmo? Vamos lá. Ganhamos mais uma, pra variar. 200 coroas apenas. Agora a gente vai enfrentar o Kung Lao com o Goro. Começou me irritando já o... Esse maluco. Bom, por enquanto a vida tá equilibrada ali. Nossa, as vidas. Caraca, velho. Faltar o Glow, vai. Pega nele. Ah, nem ferrando. Ah, cara. Perdemos, mano. Pô, velho. Chato pra caramba esses escudos aí, velho. Droga. Perdemos, mano. Perdemos. E perde tem que voltar no início da torre, mano. Aí é foda, hein. Quebrou aqui a tela de novo. Vamos lá. Pô, chatão esses bagulho de escudo, cara. Bagulho irritante, na moral. Ó, pelar também. Ah, é. Me ferrou. Cabeu a Pinnit não. Quero zerar aquela torre lá pra me continuar, mano. Pegar um talismã. Eu não vou usar pra nada. Vamos lá. Tem que começar a torre toda de novo, cara. É sério? Aí é atiração, hein, mano. Tomara que... Vamos ver. Começar tudo de novo a torre, velho. Sacanagem. Não, não. Vamos vencer esse mesmo. Essa torre aqui superaram, velho. Nos oponentes chatos nessa moda invasão aí, então. Superaram legal. Cara, é que esses escudos também não... Tipo, não tem nada a ver, eu acho. Eu reclamar dos escudos também, porque... Eu acho que numa luta normal sem os escudos, o... O oponente estaria me dando algum combo, algum golpe, eu não conseguiria acertar ele, né? Mas sei lá. Só é sacanagem perder uma luta ali no meio, tem que voltar a torre tudo do zero, né? Aí tá tranquilo, vamos lá. Perdemos pro... Ixi, a mesma luta secreta, mano. Literalmente tudo do zero. Primeiro golpe que eu dei já tá bloqueado. Ótimo. Droga Olha isso, cara Muita apelação, mano Ainda Ainda fica recuando pra trás Na hora do meu fatal blow, cara Sacanagem, velho Pelo menos pegamos, né Não acho que vai sinalizar aí no fatal blow Vai ficar uma boa Fortidade de vida pra ela ainda O cara ficou mais vida do que eu ainda Como? Oh, milagre Esse coisa ia perder de novo Na luta secreta ainda, hein, mano Duzentos coroas de novo Não sei pra onde tem essas coroas Não aparece ali, mano Ai, faltam mais três oponentes, eu acho A gente precisa passar essa toa aí pra continuar Senão não dá pra ir Então não dá pra vacilar dessa vez não, cara Vamos lá Caralho Olha isso, mano Não tem problema Olha Cara Pra não caçar a cabeça, irmão Isso aí, boa Chato demais, cara É, doido Mas isso aí Olha, ganhamos o cartão de combate do Kano Legal Penúltimo É a Kitana Tomara que seja mais fácil do que foi com os dois ali primeiros É, já vi que vai dar um trabalho também Vamos lá Caramba, não pegou Pô, tá vazou, hein É, vamos acabar no simples mesmo Senão Vamos arriscar e perder de novo, né Boa, boa Pouquíssimo XP dessa vez Agora o último Casca grossa, hein Vé Vamos lá Tô até prevendo Deixa eu pensar nos golpe Pelo menos, cara Pô Olha isso Sacanagem Tamo bem, tamo bem, por enquanto Tchau Morreu, trouxa Oh Graças a Deus, cara Porque a gente não ia passar essa torre não, mano Então Fizeram uma torre e ganhamos pouco XP, hein Mas ganhamos consumível Repulsor Nada de cosmético Interessante mesmo as skins, né E os fatais e tal Quando vem Ok Dá pra dispassar aqui agora? Portão bloqueado, abrir Ah, tá bom Ainda bem que Deu pra abrir Se não der Se não der Se eu não sei Como que ia abrir depois Porque Pô, passei o mapa inteiro Praticamente Cara, eu acho que aqui é o último nível do mapa, hein Mas vamos ver Vamos É pra sobreviver Deve ser aqueles pontinhos A gente tem que pular eles É, acho que é mesmo Caraca É leque, velho Meu Deus Caraca, esse aqui é sinistro, hein Caraca, velho Cinco segundos Cara, mais um pouquinho Eu ia perder Sinistro É os leques da Kitana, né Não sei se quer vir as bolinhas de novo Em coluna Pra acertar, gente Coração de vampiro Tá Vamos ver o que vai ser aqui No próximo É um portal, pelo jeito Cara, só faltou aquele local dos portões lá Tá, é o Liu Kang falando Só que tá em inglês Eu vou ler pra vocês Inúmeras vidas se perderam no combate Na linha do tempo de Scorpion Tantas almas condenadas ao submundo Scorpion comanda este exército de mortos E pretende nos trazer ao inferno Tá, então aqui eu acho que vai ser pra Quando a gente passar aqui da Kitana, né Vamos ver o que vai acontecer aqui Essa animação Tá Ok, deu um tornado de fogo ali Vamos passar da Kitana e ver o que acontece Eu acho que vai ser Se a gente passar daqui Quando a gente passar dessa luta A gente vai acabar indo pra outra ilha já, galera Que é Aí Se a gente for Eu vou deixar pra outro vídeo, tá Vai ser Eu vou tentar fazer uma ilha por vídeo Se realmente for o final aqui da ilha Ué Ah, deu aquele bug de novo O personagem dela tava quase acabando a vida E do E.D. de repente tava travadinha E voltou do zero Pô, tava quase ganhando, mano Sacanagem De novo, velho Tem alguma coisa errada, mano Deve ser do modo mesmo Ela recuperar a vida assim Tem que eliminá-la rápido Quando ela tiver com pouca vida, então Eu acho Ah, não Faz parte aqui, né Agora tem que sobreviver Ó, o Slack Caraca Fui ruim, hein Ó, vou perder, cara Ah, perdi, mano Pô, eu não tenho Não levo jeito desse bagulho aqui, não, cara Tenho que acostumar Pô, velho Que sacanagem, mano Toda hora ela volta a vida também Acho que eu vou ter que eliminar ela mais rápido Repetir Tem que repetir Porque é o último nível, né, cara Aí, claro que vai ser mais difícil Pô, velho Tava quase eliminando É 493 segundos Tá ali em cima Não sei se Tem que aguentar isso tudo Ou se eu eliminá-la mais rápido Vai adiantar O problema é que o jogo Não deixa eu eliminar ela mais rápido Olha isso Bom, eu eliminei Mas voltou a vida Não sei quantas vezes Vou ter que eliminar, né Minha preocupação Não é nem eliminar ela O problema mesmo é Sobreviver aos leques Ali que ela tá jogando, né Porque ali é mais complicado Pra mim Ah, para de recuar, cara Agora é os leques já, né Ou não É É É É Dessa vez, não Ah, é sim Ah, cara É bem difícil Sobreviver isso aqui, né Mais, mano Ah, velho Aí não dá, cara Oh, você é louco, tio Aí tá querendo me fazer raiva mesmo, hein, mano Cacete, velho Toda vez eu tenho que ficar repetindo isso Até passar, mano Chato pra caramba, hein, velho Além de ter que eliminar duas vezes aqui A vida dela Os dois rounds Tem que ficar sobrevivendo Olha o slack, mano Atiração Ela em si já é chato pra caramba De enfrentar, né, velho Mas Esse slack aí se supera, mano Para de fugir Vem aqui apanhar Apanhar É pra apanhar Isso aí Droga, viu, mano Tô vendo que vai dar trabalho pra mim Passar esse slack aí dela Vou derrotar ela logo aqui Se ela permitir eu jogar, né Porque tá complicado até pra Eliminar ela agora Toma Ficaram na câmera Quebra as costeiras dela com a câmera, vai Boa Isso aí Agora é a parte chata, né Vamos lá Tá, agora tô um pouquinho melhor, né Tô tomando dano aqui nessa última parte Ok, sobrevivemos Mas a vida é lá embaixo, né Vai ter que tomar Um pouco mais de cuidado É impossível, né Por causa desse escudo infernal Que esses personagens têm, cara Meu Deus Olá A moralzinha, velho Baguinho chato Ah, velho Nem ferrando, mano Cara, aí você sobreviveu O bagulho mal difícil Eu ia ter outro round pra lutar com ela, mano Oh, chato demais, velho Oh, você é louco Frustrante, cara Chatão Só pode ser um nível pra gente passar pra próxima ilha mesmo, velho Tem que ganhar dois rounds Ficar vivo aqueles bagulho chatos do caramba que ela joga E ainda tem que lutar com ela de novo no final, cara É sacanagem, né Além da apelação que ela já fica fazendo logo no primeiro round também Esse escudo é que ferra tudo Olha Nossa, se eu ganhar dela eu vou dar um passagem com gosto Isso é louco, velho Vai ser chato assim Literalmente o inferno do Scorpion, né Como o Liu Kang falou ali Olha isso, cara Vem apanhar Tô ficando no olho, cara Olha isso, cara Se bobear você perde até no segundo round antes de todos os bagulhos virem Insano É agora Tentar ficar mais tempo vivo, né Com mais vida, no caso Vamos lá Começar aqui Ah, cara Não dá, mano Tem que ter o time certinho, velho Porra Ah, já perdi, mano Com certeza Aí, velho Pô, que sacanagem do caramba, mano Dá um fatal blow nela Mas olha a vida dela e olha a minha, cara Olha isso Nem pego o fatal blow Ah, meu Deus Ah, meu Deus É pra te chutar, velho Isso aqui Na moral Não sei quem que inventou esse nível, cara O cara tava amargurado com a vida Quando inventou isso aqui Caralho, velho Tana chata do caramba Mano, não dá nem vontade nem de olhar pra cara desse personagem Depois desse nível É, isso aí Vai, vamos rápido Vai, sem frescura, fio Vamos jogar Caramba, mó drama pra jogar Já vi tudo isso Cara, ela tá pegando fogo Aí eu ataco Magicamente ela para de pegar fogo E me ataca É impressionante Ah, não pode perder o segundo round Sem dar uma surra em mim Lógico que não Pior de tudo que eu pulo, cara E continua dando dano o bagulho Tem que ter o time perfeito Olha aí Pô, que bagulho chato, velho Na moral Ah, galera Eu vou dar um corte no vídeo aqui E quando eu conseguir eu volto com vocês, mano Eu vou fazer toda a questão do mundo Se eu conseguir aqui É frente, trás, baixo, triângulo Frente, trás, baixo, triângulo Cara Que fase chata foi essa, velho Eu dei vários raids aqui, mano Tentei umas 10 vezes até conseguir 20 Nem contei, mano Mas, cara Foi chato, hein Até a hora que começou a luta ali Depois que eu passei do slack Eu acho que eu tava mutado Então, peço desculpa aí Falei sozinho aqui Mas, enfim Passamos Graças a Deus, mano Nossa E ganhamos a skin da chatona A skin da Kitana Chama Eterna da Exoterra Pelo menos ganhamos a skin, né E ganhamos também o leque dela Equipamento da Kitana lendário Legal Ganhamos Nem vi quantas moedas foram ali Parece que foi 2 mil moedas mesmo Será que eu vi certo? Cara Não tá valendo Pela dificuldade que foi E Agora a gente vai passar aqui O que que acontece? É a outra ilha? É A gente vai entrar no portal Vamos ver se a gente vai sair da ilha É, provavelmente a gente vai sair da ilha, né Claro Vamos ver O que vai acontecer Festival de Sundol Eu acho que isso daí deve ser a outra ilha, galera Não tenho certeza Mas vamos ver a animação aí Do começo Cara, a gente ficou mais de uma hora aqui nesse modo, hein, mano Pra passar a primeira ilha É, aqui é a segunda ilha mesmo, acredito Eu vou voltar pro menu e entrar de novo pra gente ver Mas Já de cara Já de cara vejo algumas coisas interessantes aí Baús, né Pra gente conseguir Resgatar É, a gente chegou aqui É, a gente chegou aqui Eu não vou continuar daqui Eu vou voltar pro menu principal Ah não Aqui Selecionar mesa É, a gente chegou aqui no canal É, a gente chegou aqui no canal É, a gente chegou aqui no canal Ok Ok Bom E liberamos a festival de Sundol Academia E o Uchi E o portal de acesso Portal de acesso é só dois, né Depois No próximo vídeo aí Eu vou decidir qual fazer Que provavelmente vai ser a festival de Sundol Que foi onde o portal levou Beleza, galera Vou tentar fazer tudo na sequência Mas esse foi o vídeo, tá Vídeo bem longo mesmo Eu queria gravar aqui Pra gente testar Esse modo pra valer Sem ser o tutorial É, agradeço a equipe da Warner Por ter me enviado aqui Em antecipado do jogo Muito obrigado Pela oportunidade E é isso, galera Deixa o like no vídeo E se inscreve Pra não perder os próximos capítulos E episódios de Mortal Kombat Valeu Falou